Olá, tudo bem? Eu sou a Vivi, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu preparei lindas ideias de decoração para a Páscoa usando garrafa pet. Vem comigo para conferir essas ideias. A primeira ideia que preparei é muito legal, é uma ideia bem econômica para quem gosta de presentear na Páscoa. Vou usar duas garrafas pets, essas são de água mineral e é interessante que elas sejam arredondadas. Vocês já vão entender porquê. Tiro o gargalo e em seguida corto uma parte delas. Nessa ideia nós iremos usar apenas a parte de cima das garrafas, mas vocês podem reservar, porque neste vídeo eu vou trazer mais ideias usando a parte de baixo da garrafa pet. Aí está, vou repetir na outra garrafa. Eu sou a Vivi e aqui trago ideias de decoração e reutilização de materiais. Eu adoro trazer ideias de Páscoa. Dá uma passada nos meus vídeos do ano passado, eu trouxe ideias lindas para a Páscoa. Olha só, agora eu vou encaixar uma na outra. Vou reservar essa aí, mas antes eu tiro com uma cetona as marcações, a colinha que tiver na embalagem e a gente vai encaixar uma dentro da outra. Uma a gente corta um pouco menor que a outra, assim o encaixe vai ficar perfeito. Corta até que consiga encaixar, olha só. E aí dentro eu irei rechear com bombons. Ou pode ser um outro presente, se alguém quer dar um presente especial e colocar aí dentro desse ovo e fazer uma grande surpresa na Páscoa, está aí uma ótima ideia de embalagem. Você pode colocar uma fitinha em cima ou embaixo, colocar um brinquedinho surpresa também. E eu vou cobrir, decorar com papel de seda rosa. Quem preferir pode colocar o plástico transparente para que se enxergue dentro, que dentro tem bombons. Eu prefiro até bombons do que as casquinhas de ovos, porque são tão fininhas e são bem mais caras, né? Aí eu faço então um nozinho, eu usei uma fita bicolor e parece um ovo, gente. Olha só. Lembra de compartilhar essa ideia com mais pessoas, manda o link. E eu vou usar esse papel celofane nacarado. Ele vai dar um charme a mais, mas você pode colocar apenas o papel celofane, um tecido também ficaria lindo. Tanto para um tema infantil, ou um ovo com tema adulto. Eu preparei um laço feito com fita de TNT, que é bem econômico também, a fita de TNT. Fiz mais um lacinho aí. E agora, eu preparei o laço de TNT, que eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer também. O laço de TNT, essa fita de TNT, ela é uma fita parecida com papel e ela é mais barata. Aí, eu vou fazendo as voltas e medindo, para que um ladinho fique igual ao outro. Vou fazer três voltas. Assim que você achar o centro, dá uma leve amassadinha com o papel e com uma fitinha. Eu vou fazer um nozinho no centro. Eu já cortei ela maior para poder fazer o acabamento do laço em volta do ovo. E aí, já temos um lindo ovo decorativo, super econômico, feito com garrafa pet. Conta aí para mim se você gostou dessa primeira ideia. E lembra depois de dizer qual das cinco ideias você gostou mais. Para a segunda ideia, vou usar uma garrafa pet. Estou usando essa de Coca-Cola. Vou usar essa parte lisa da garrafa. Você pode usar a que você tiver aí na sua casa. É interessante que ela seja mais lisa. Lembra de guardar as outras pecinhas, as outras partes da pet. Porque você pode fazer outros artesanatos. Vou cortar para arrematar e deixar bem retinho. E agora, vou marcar as duas laterais, vincando bem. E agora, vou fazer uma borda. Vinco aí do ladinho, uma margem de 2,5 a 3 centímetros. Eu vinco de novo, formando esse retângulo. Vou fazer o fundo com uma tira de EVA, mas você pode usar papelão também. Passo a cola instantânea e seguro um pouco até a colagem completa. Corto o excesso. E agora, no EVA, eu vou cortar uma graminha. Você pode substituir por papel ou feltro. Nessa lateral, aí eu colo com cola de silicone. Poderia colar com cola de silicone na parte de baixo? Sim. Só que não dá para colocar muito peso nessa sacolinha, tá bom, gente? Então, tem que ser uma lembrancinha bem leve mesmo, senão o fundo se vai. Mas, ela é super delicada. Assiste o vídeo para vocês conferirem o passo a passo. Agora, com uma tira de EVA verde, eu vou fazer as alcinhas. Arredondo as pontinhas. E aí, já tenho duas alcinhas para colocar na nossa sacolinha. Passo a cola, colo primeiro de um lado e depois do outro. Para decorar essa sacola, também usei ovinhos decorados de isopor. Cortei eles ao meio e decorei a cestinha. Olha só, cortei ao meio, então você vai poder usar em mais sacolinhas. Colei aí na lateral, de tamanhos diferentes. E não pode faltar também um laço bem colorido e bonito. Uma pequena cenourinha. E pronto, já temos uma linda sacolinha. Uma lembrancinha fofa, fácil de fazer. Dá para fazer para a escola, para as crianças. Pode fazer com as crianças, a sacolinha. Diz para mim se você gostou dessa ideia. Ano passado, eu ensinei a fazer outras ideias com garrafa pet. Se você não assistiu, passa nos vídeos anteriores para conferir o passo a passo. Agora, eu vou trazer mais uma ideia de Páscoa usando garrafa pet. Mas com uma temática um pouco diferente. Dessa vez, eu vou usar a parte de baixo da garrafa. Estou reaproveitando aquela garrafa lá do primeiro vídeo. E eu vou colar aí em volta um tecido que parece uma lãzinha de ovelha chamada carapinha. Você encontra em lojas que vendem artigos para fazer artesanato. E lojas especializadas em tecido também. E então, fui cobrindo a pet usando a cola quente. Cuidado para não derreter a sua pet. E fui colando em toda a volta. Inclusive, aí embaixo. Para o acabamento ficar bem bonito. E então, eu cortei o rostinho de uma ovelhinha no EVA. Eu vou deixar esse molde disponível para vocês. Vou deixar o link aqui nos comentários. Para vocês acessarem os moldes. Esfumei todas as pecinhas com sombra. Você pode usar giz pastel ou giz de cera. E vou colocar um pouquinho no ferro quente. Só para dar uma boleada e um formato nas peças. Nas orelhinhas, eu vou dar uma leve amassadinha no centro. Não deixa muito tempo no ferro e nem o ferro muito quente. Aplico o rostinho e em seguida as orelhinhas. O cabelinho na parte de cima da nossa ovelhinha, eu vou fazer com mini pomponzinhos. Você pode usar a própria carapinha. Também usei olhinhos resinados. Esse é lá da Mônica Artes. Coloquei os pomponzinhos na parte de trás para o acabamento ficar mais bonito. E aí, então, os olhinhos. Para o narizinho, eu fiz com um coraçãozinho de EVA. Cortei um coraçãozinho. Esfumei ele um pouquinho com um blush. E coloquei em uma pranchinha ou no ferro quente para ele ficar com esse relevinho. Para dar um charme a mais nessa minha ovelhinha, que já está muito fofinha, eu fiz pomponzinhos com tule. E coloquei um de cada lado. É um pomponzinho bem simples. Fiz um lacinho. E colei aí nas orelhinhas da minha ovelhinha. Junto com uma florzinha de cetim. Com uma caneta permanente, fiz os cílios. E a boquinha da minha ovelhinha. Ah, não podiam faltar as bochechinhas bem rosadas. Ainda resolvi colocar um cordãozinho de coração nessa ovelhinha. E, claro, um rabinho. Conta para mim se você gostou dessa ovelhinha. Lembra de compartilhar uma ótima sugestão para os pequenos. A outra ideia, também vou usar essa parte de baixo da garrafa. E, desta vez, vou cobrir com EVA rosa. Você pode optar por um EVA branco, um EVA azul ou filtro. Passei a cola de silicone. E vou cobrir todo o potinho. Para finalizar aí, vou usar um pouco de cola quente. Assim, eu consigo fazer o acabamento mais rápido e mais seguro. Só nessa partezinha de baixo. E, agora, na parte de cima, vou passando a cola quente só no EVA. Para garantir que a gente não vai queimar e deformar a nossa garrafa pet. Agora, vou fazer orelhinhas. Vou deixar esses moldes para vocês. Aqui embaixo, na descrição do vídeo. O miolinho dessas orelhinhas, eu cortei com um formato diferente. E, no EVA também, com uma estampa diferente. E vou esfumar com um blush rosa. Vou fazendo em toda a volta. O esfumado, ele dá profundidade. Então, dá um efeito super bonito na peça. Vou repetir o mesmo processo nas orelhinhas. Usando o mesmo blush. Pode usar, como eu disse para vocês, giz pastel. Que funciona super bem. Com a cola de silicone, já vou colar esse centro da orelhinha com um aramezinho para dar mobilidade às orelhinhas. Essa etapa é bem opcional. Na borda de cima, coloco uma rendinha. E agora, colo as duas orelhinhas. Com um tule, faço um rococózinho, como eu fiz no vídeo anterior. Corto uma tira com uma média de 60 centímetros de comprimento por 6 de largura. E uno elas no centro, usando uma linha. Colo aí no meio das orelhinhas. E decoro também com um lacinho e florzinhas. Coloco os olhinhos. Você pode desenhar os olhinhos também. Fiz o narizinho com uma tirinha de EVA, na cor bege. E eu bolei ele um pouco no ferro, para ficar com o formatinho mais arredondado. Com a caneta permanente, faço os detalhes dos olhinhos. Gente, eu sou apaixonada por essa coelhinha. Lembrando que você pode usar outras cores. E olha só que ideia linda. Eu não coloquei alça. Você pode acrescentar uma alça. E faço os detalhes com um blush. Ah, e precisava de dentinhos. Então, eu fiz os dentinhos dela também. Conta para mim se você gostou dessa coelhinha. Se ela já merece o teu like, o teu compartilhamento. E vamos então para a última ideia. Essa ideia eu vou usar uma garrafa pet pequena, de 500ml. Corto a garrafa ao meio. E faço o acabamento com a tesoura. Ainda bolei um pouco no ferro, para arrematar melhor. Agora, eu vinco as laterais. E já posso preencher com docinhos, guloseimas, ovinhos de chocolate. Prendo com a fita adesiva para fixar. Você pode usar um grampeador também. E decoro com um guardanapo decorativo rendado. Passo a cola. E colo aí em cima. Preparei um laço lindo. Com a fita azul. E ainda fiz uma pequena tag. Com papel amarelo. Essa é uma ideia também muito simples e fácil de fazer. Escreve ali nos comentários qual das 5 ideias você gostou mais. Lembra de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver. E até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.